Em São José dos Campos, segundo turno definido entre os candidatos Anderson Farias e Eduardo Cury. Vamos ver. Anderson Farias, do PSD, foi o mais votado em São José dos Campos com 145.061 votos. O equivalente é 39,66% dos votos válidos. Ele chegou ao comitê acompanhado da primeira-dama e do vice-governador Felício Ramute. Em segundo lugar ficou Eduardo Cury, do PL. Ele teve 94.947 votos, o que representou 25,96% dos votos válidos. Os dois candidatos agora vão se enfrentar no segundo turno, que será no dia 27 de outubro. Anderson e Cury vão ter muitos desafios ainda pela frente. Continuar fazendo esse trabalho, temos aí muitas propostas, projetos para o futuro da nossa cidade, temos um time muito bom que trabalha junto comigo. Eu vou continuar com a mesma forma, meu mesmo comportamento, tranquilo, transparente com as pessoas, nas ruas, conversando com todos e em todos os bairros da nossa cidade. Agora é um quadro diferente, né? Eu só tinha 2 minutos e 17 segundos, era muito difícil apresentar todas as minhas propostas, tudo o que eu fiz pela cidade nos meus 8 anos de governo. Agora tem um pouco mais de tempo, mais tranquilidade, serão só 2 candidatos. Agora são 3 semanas, o tempo é igual, nós podemos construir a nossa ideia para o eleitor.